Chevrolet cumpre promessa feita ao adolescente que sobreviveu ao tornado e entrega para ele uma Silverado novinha. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O jovem de 16 anos também recebeu um cheque gordo da montadora. Riley Leon, o jovem de 16 anos que sobreviveu a um tornado no Texas, recebeu sua prometida Chevrolet Silverado em uma cerimônia no último sábado, dia 26 de março de 2022, na concessionária Bruce LaVry Chevrolet, em Fort Worth, no Texas. Leon e sua família também ganharam um cheque de 15 mil dólares da Chevrolet. A cerimônia de entrega contou com a presença dos pais de Leon, Elvia Leon Martinez e Alfonso Zamora, juntamente com o gerente da Chevrolet Central Sul, Eric Macias, Randall Shapiro, e o diretor regional da Chevrolet Central Sul, Dom Wagner. A Chevrolet prometeu que substituiria a picape por meio de um tweet na semana passada, juntamente com uma doação de 50 mil dólares ao fundo de alívio de desastres da Cruz Vermelha americana, para ajudar nos esforços de recuperação no Texas. Leon recebeu as chaves de uma nova Chevrolet Silverado 1500LT, All Star Edition 2022, com interior Cherry Red. Ele sobreviveu a um tornado a caminho de uma entrevista de emprego, a bordo de outra Silverado antiga. O incidente foi capturado em um vídeo que viralizou na semana passada. E aí E aí A filmagem mostrou um tornado passando por Elge, Texas, engolindo a picape vermelha do Leon. Em uma visão angustiante, a caminhonete foi jogada para o lado, girou, e depois virou de volta em pé, novamente com as rodas no chão. A extensão dos danos não era aparente, mas a picape lentamente se afastou do local depois de alguns segundos. Disse que Leon sofreu um corte no braço, mas ficou praticamente ileso após o terrível susto. Foi realmente uma experiência memorável para Leon, e a Chevrolet deseja que ele faça novas experiências a bordo da sua nova Silverado, esperamos que não seja com outro tornado. Quando a Silverado de Riley foi atingida por ventos de 160 km por hora, seu autocontrole foi testado como nunca se viu antes. Felizmente, ele conseguiu sair ileso. Riley sabia que o tempo estaria ruim naquele dia, mas precisava ir a uma entrevista de emprego no Vatabung. Riley não tinha percebido que seu incidente havia sido gravado até chegar em casa, e seu irmão lhe mostrou o vídeo. Riley disse que estava chateado com sua picape, que ele economizou para comprar de seu pai, embora isso não seja mais um problema, pois a entrega da Silverado ocorreu no dia 26. Isso também é bom, porque ele começou seu novo emprego no Vatabunger nessa segunda-feira, dia 28 de março. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Melv vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão para ver que clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo. E até mais. Falou, galera! Tchau, tchau.